Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora isso aqui virou uma série agora, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como para a joalheria do 1 ao 600, muito rápido. Só que é pra alguém que tem mais gold, né? Já é mais veterano no jogo. Mas também eu vou dar dicas para quem não tem muito gold e pra quem é iniciante aí pra conseguir estar upando rápido também sem perder muito tempo, beleza? Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, beleza? E vamos lá. Vamos dirigir para o treinador de joalheria aqui em escudo-tonante. Ou também você pode pegar na sua guarnição depois que você construir a barraca, beleza? A gente vai prender aqui. Beleza? Aí o mesmo esquema das outras, a gente vai comprar aqui o diagrama. Aí galera, eu vou mostrar pra vocês 3 meios diferentes pra estar upando rápido aí. Só que vai gastar um pouquinho de gold aí. Eu já fiz as contas aqui mais ou menos pra passar pra vocês. E é... Ao meu ver, tem duas aqui que são mais ou menos iguais. E uma que apesar de parecer ser fácil, vai sair mais caro, beleza? Então vamos lá. Já tenho com vocês aí o kit de joalheiro. Vocês compram lá em Vento Brava, o meu treinador básico de joalheria. Aí vocês vão fazer... Aqui a gente vai precisar de minérios aqui pra gente fazer o primeiro item aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer um segredo de joalheria aqui, ó. Que gasta 5 milhares de rocha migra. Vamos fazer um. Só pode fazer um por dia. E com esse aqui que a gente vai fazer agora, a gente vai comprar uma receita. Eu que vou escolher aqui de acerto crítico, não. Vou escolher esta receita aqui, ó. Paladita de aceleração, beleza? Vocês podem escolher alguma outra aqui. É só por causa das plantinhas que eu tenho aqui. Eu também tenho... Vamos pegar de acerto crítico. Acho que é mais útil, né? Dá pra estar vendendo ainda na Action House. Aí vocês vão aprender. Que eu vou estar explicando pra vocês agora os três jeitos diferentes pra estar upando. Beleza. Aí agora eu vou explicar pra vocês, ó. É um pouco salgado pra upar. Beleza? Ou a gente vai fazer... Esta... Gargantilha aqui, ó. Que gasta 30... Minério de rocha negra. E 30 minério de ferro verdadeiro. Que fazendo dessa maneira... A gente, ao todo, vai gastar 6.075 de gold. Colocando o stack de 200 de minério de ferro a 325. Que eu consultei aqui no Nemesis. E colocando o stack de minério de ferro verdadeiro a 350. Ao todo, vamos precisar de 9 stacks de cada um. 9 de 200 de cada. E vai dar 6.075 de gold. Certo? Vocês podem estar comprando aí, anunciando no chat. Que você compra todo o minério. Toda minério de ferro verdadeiro. Você joga o preço lá embaixo e compra. Muita gente vai vender o mesmo vendinho. Certo? Eu já tenho bastante aqui, ó. Que eu sempre vou minerando. Depois eu vou explicar pra vocês. Agora, a outra forma que sai mais barata que essa. Não muita coisa. É fazendo aqui este anel de ferro sussurrante. Gastando 60 minérios de rocha negra. A gente vai gastar. Vai ter que gastar. 18. Não, mentira. Ao todo, a gente vai gastar 5.850 de gold. Beleza? Não vai dar muita diferença do outro não, ó. 200 e pouco de gold de diferença. E a outra forma que a gente aprendeu aqui, foi a gema que a gente comprou ali, ó. Olha aqui, ó. Parece ser bem mais leve. A gente vai estar gastando 10 minérios de rocha negra e 2 dessa prantinha ervígnea. Parece, parece ser mais leve, mas não é. Porque ali a gente vai estar upando 10. De 10 em 10. E aqui a gente vai estar upando de apenas 1 em 1. O que no final das contas vai dar 11.000 de gold. Então, é mais fácil, parece ser mais leve. Só que serve pra complementar aí que você já tem alguns desses itens. Porque minérios de rocha negra geralmente tem mais do que o de ferro verdadeiro. Agora, eu vou explicar pra vocês como conseguir mais minérios. E também vai servir para o guia de ferraria essa parte. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor, beleza? Vou cortar o vídeo aqui. Vou lá pro meu DK. E eu já volto. Fala, galera. Voltando aqui na segunda parte. Vou deixar bem explicadinho de como conseguir mais minérios. Porque também a gente vai usar para o guia de ferraria que eu vou fazer. Beleza? Vou deixar bem explicadinho. Primeiro, eu vou começar pelos prédios que você tem que ter pra ampliar a quantidade de minério que você vai conseguir. A gente vai precisar, lógico, da escavação de cada aluna no nível 3. Porque ela produz mais ordens de serviço. Já eu vou explicar o que que é isso. E a gente vai precisar da instalagem de cada aluna. Que pode ser no nível 1. Não precisa upar ela, ainda mais se você está sem gold. E o do posto comercial também pode ser nível 1. Bom, vamos começar com a explicação da instalagem de cada aluna. Deixa eu ir lá. Pra explicar melhor pra vocês. Pra que que ela vai servir pra gente. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai vir nesse NPC aqui, ó. Lisa, Sion. E vai escolher. Pode alugar aqui 1 por semana. E se você não entregar ele, ele fica pra você mesmo. O seguidor. Então a gente vai alugar primeiro aqui 1 pra escavação. Deixa eu procurar aqui. Profissão. Mineração. Escolha. A gente vai pegar algum aqui, ó. Não precisa ser raro, não precisa ser épico. Apenas que ele seja... Ele tem a profissão de mineração. Aí você vai alugar um dele na primeira semana. E colocar na sua... Na sua mina. O que que ele vai fazer? Ele vai desbloquear certos vagonetes. E nesses vagonetes tem mais quantidade de minério. Também tem alguns itens de arqueologia. E também tem alguns itens que agilizam a sua mineração dentro da escavação. Beleza? E depois que a gente passar pela primeira semana. Na segunda semana. A gente vai escolher... Ué, não posso mudar aqui? Pera aí. Tem como fechar isso aqui? Hum, que merda, hein? Tem como voltar. Tá. Deixa isso pra lá. Você escolhe primeiro o de escavação. Da escavação tem mineração. Na outra semana, vai voltar ao normal aqui. Pra você escolher, você escolhe os que tem o bônus. O bônus que duplica a quantidade de recursos de guarnição que vem nas missões. Por exemplo, tem uma missão lá que demora 8 horas. Você vai ganhar 300 recursos. Aí você coloca aquele seguidor que tem o bônus de duplicar o recurso. Pra fazer essa missão. Vai vir 600 recursos. E os recursos, a gente vai usar no posto comercial. Pra poder a gente comprar os minérios. Cada minério custa 4 de recursos, beleza? Pode comprar 100. 100 por vez aqui. Aí já adianta mais um pouco ainda o seu up sem precisar gastar gold. Agora vamos explicar, por fim, a mina. Como você tirar maior proveito da mina. Lembrando que ela tem que estar no nível 3 e ter o seguidor trabalhando nela. O que os seguidores fazem é agilizar as ordens de serviço. E colocar pra vocês aqui esses vagonetes espalhados pela mina. Neles, vocês podem ver que vem... Aqui, ó. Vem minérios. E vem itens de arqueologia. Também vem o outro minério sem segredos. E vem esses itens aqui, ó. Que agiliza a sua mineração aqui pra não ficar aquele negócio enjoativo. Aí vem esse aqui, a picareta de mineração. Que quase que duplica, né? Você gasta muito menos pra estar minerando. E esse café aqui que aumenta muito a sua velocidade dentro da mina. Aí fica bem menos tedioso fazer isso todos os dias, beleza? E aí você desce aqui, minera tudo. Todos esses pontos amarelos aqui. E volta lá no começo. Beleza? Volta lá no começo. Eu não sei se eu vou ter aqui. Tem 54. Aí essas pedras que vem aqui, ó. Draenoriana. Você pega e vem aqui nesse NPC. E pede pra ele fazer as ordens de serviço pra você. Aí você passa aqui pra pegar esses caixotes de 24 em 24 horas. Não fique passando antes não. Porque não vai acumular muito. Aí você vem aqui e abre os caixotes. Que também vai vir os minérios, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi o Upe de Joelheria. Pra quem tem gold é tranquilo. Vai ser rapidinho. Vamos parar em minutos. Já que o Upe é de 10, 10. E pra quem não tem gold. E é iniciante. Vai fazendo essas dicas que eu fiz aqui. Até alguma coisa a mais pra você fazer aí. E comenta aí, galera. Se tiver alguma dúvida. Se quiser algum vídeo diferente. E beleza. Valeu. Falou. Falou. E aí